E aí, vai mais devagar, macho. Tu tá comendo três, eu só comendo um. Devagar, hein, rapaz aí, mano. Raíssa, tô indo ali te trair rapidinho, tá? Vai, pauta, sai, palestada. Vai, vai. Tô brincando, tô indo lanchar sozinho. Sai! Vai, droga! Amor. Oi? Você sabia que o meu sonho é ter um filho seu? Oxe, sério? Sério, juro. Ah, então eu vou te trazer um, que eu tenho quatro com a minha ex. Olha. Amor, amor, amor. Meu bem, você me dá. Abre a boca. E morreu. Olha a cara do marginal, quem vê não sabe, né? Sabe o que é? Queima ou não queima? Torra. Queima ou não queima? Torra. Queima ou não queima? Torra. Queima ou não queima? Torra, respeita a minha luta, respeita a minha trajetória. Uma boa história, homem. Você fala direito, tá achando que eu sou uma rapariga sua? Não, porque a minha rapariga não fala assim comigo. É essa a qualidade de jogador que eu procuro no meu time. Camisa 10. Atleta de peso. Joga muito. Ó, aquecimento. Chama. Chama. Olha. Ih, rapaz. Qual o seu nível de lerdeza, Luan? Qual o seu nível de lerdeza, Luan? Qual o seu nível de lerdeza, Luan? Amor, e aí? A comida já tá no ponto? Tá, amor, tá tudo no ponto. A casa bem limpinha. Tá sim, tá tudo arrumadinho. As roupas lavadas, bem estendidazinha no varal. Tá, amor, tá do jeitinho que eu mandei você fazer. Agora eu posso jogar bola? A cabeça dele é tão grande que o sonho dele dura oito temporadas. Tô te devendo duzentos reais, né? Tá, do jeitinho. Não precisa pagar que eu vou comprar na Shopee. Você vai comprar dinheiro no meu cartão? É. Você tem meu cartão no Shopee? Não, mas eu pago no seu cartão. Eu botei o seu cartão no meu Shopee, no meu aplicativo. Quanto tempo isso? Nossa, Bruno. Sempre. Ai, Deus. Você não é comunicado? Não. Oi, amor. Oi. Deu beijo. Mãe, não quero ir pra casa tua mãe, não. Não gosto dela, não. A boca, menina. A boca. Queira do cão. A boca. A boca. Eita, que esse menino sai desse quarto. Toda a vida que eu passar aqui, ele não tá deitado nesse quarto. Meu filho, pelo amor de Deus, sai desse quarto. Ei, mãe, eu vou ali na rua, viu? Também que quer morar na rua, ele só vive na rua. Tô achando que eu vou começar a emprestar, gerar e furos pros meus amigos. Fiquei rico. Fiquei rico. Deus me defenderai. Ei, não é pra colocar açúcar no café, não. Não gosto, não. Agora é pronto. Assista no piano. Deixa os presentes em cima do sofá, vê o bonito, né? Não é pra botar pé no sofá, não. Agora pronto. Agora. Tô dando a família aqui, não, viu, Vaguinho? Já se guardou. Agora pronto. Agora pronto e com eu. Amor, eu decidi que vou entrar na academia. Você arruma um personal pra mim? Arrumo. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do cachorro quente. O Jussana fazendo agora. Alexandre, quando faz, vem a metade dessa aqui, ó. É o ventão, meu filho. Mas o que vem dentro, meu filho, é uma quantidade de batatinha, ó. Olha o tanto de batatinha, ó. Pra quebrar. Um cachorro quente caro mesmo, a gente? Cinco reais. Caro? Tá bom. Tá caro. Tá caro é o japonês. Qual o melhor chá pra acalmar a mulher? Ah, esse é fácil. R-O-L-A. Camomila. Esse é bom. Deixa a mulher calminha. Qual o gênero o senhor se identifica? O senhor é esse gênero? O senhor é não binário? O senhor é o quê? Mulher, porra, a menina arrancou as pestanhas. Cadê a minha pestanha de Tarquei? Cadê? A menina tá quando for pra uma pestanha, não tem, não. E fora também há uma pestanha dessa. A ponte tem mais, não. É cílios, mãe. É cílios, é pestanha, não. É, menina, tem que respeitar o doutor. O doutor falou que era pra tomar só uma chita de café por dia, né? Tem que respeitar. Se não o doutor falou, a água parou, né? Amor, se você pudesse pedir uma coisa que eu nunca te dei, o que você pediria? Alguma coisa? Aham, qualquer coisa. Você nunca me deu? É. Um PS5. Ah, você tá de sacanagem, né, Leonardo? Ah, pode ser um Xbox, então. O padre chega pra abrir a igreja, ele percebe que tem dois ladrões no forro. Aí o padre fala com aquela voz bonita. Quem está aí? Aí os ladrões lá em cima. É nós. Aí o padre. Nós quem? Aí os ladrões com medo, né? Os anjos do senhor. Aí o padre. Se vocês são anjos, saiam voando em sua misericórdia. Aí os ladrões. Nós não pode. Nós é fiotaio ainda. Corre, vó. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Entra aqui e vai. Corre, corre. Se squareda. Vem porque pode te aposta e tá pensando. Iste. Vem porque pode. Vem, vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem. Eu não sei. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá A gente vai lá